Seu Sebastião dos Santos nos recebeu na sua casa, no bairro São José Operário, em Coronel Vivida, com muita alegria para contar que está celebrando mais um ano de vida. As homenagens iniciaram no fim de semana, uma lembrança que veio de Roma, com uma mensagem do Papa. Uma felicidade de 120 anos. Ela foi muito feliz, graças a Deus. Foi na igreja. Não esperava de ganhar o presente que ganhei. Veio um quadro para mim ali, derruma. 15 de março, data do aniversário, 120 anos. Uma homenagem também foi organizada pelo Executivo de Coronel Vivida e sua equipe, e os colegas da Rádio Voz, que acompanham de perto a história do Seu Sebastião. O prefeito entregou uma placa comemorativa de reconhecimento. Em agradecimento a tudo aquilo que o Seu Sebastião fez aqui para a comunidade de Coronel Vivida ao longo de todos esses anos, a gente fez uma homenagem para ele, entregamos um bolo de aniversário, uma placa comemorativa que simboliza todo o nosso reconhecimento, o nosso apreço e a nossa satisfação de tê-lo convivendo aqui no município de Coronel Vivida. A Associação Vividense dos Idosos presenteou com uma carteirinha de associado. Para a família, um momento muito especial, celebrar mais um ano de vida. Mais anos de vida para nós tocarmos as gaitas juntos, porque eles tocam as gaitas. Sempre é um prazer muito grande, né? A gente está junto com o pai, já que não temos a mãezinha, mas o meu pai está para responder por nós. E é um orgulho muito grande estar com o meu pai. Laureano tem 70 anos, é o filho mais velho, são nove no total. Seu Sebastião gosta de contar histórias e não dispensa uma boa música. Felicidades, seu Sebastião. Desejar para o meu pai os parabéns, né? Por esses 120 anos e que nós possamos viver muito mais, né? E que vocês também, que Deus dê força para vocês, ter que vir firmar nós aí por várias e muitas vezes. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colhas sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.